E a Arena dos Santos? Maravilha. Então, infelizmente, a Arena faz uns 3, 4 meses que eu dou sempre a mesma resposta, mas é que status é esse. Vocês conhecem o projeto original da Arena, que foi mostrado, um projeto magnífico e tal, que tinha sido orçado num valor total. Aí entrou a crise, pandemia, aço, ferro, cimento, taxa de juros foi lá em cima. Qual foi o problema? Aquela Arena ia ser patrocinada por um investidor que ia botar dinheiro para construir a Arena e, obviamente, ele ia tirar o dinheiro e ter o lucro dele. Com isso que eu comentei, aumento dos juros, aumento do isso, essa conta ficou desequilibrada. Ou seja, falou, pô, não dava botar esse dinheiro aqui, pô, eu prefiro botar o dinheiro em outra aplicação. Então, estava faltando esse investidor naquele projeto, naquele valor. O que a gente fez? Pegou os arquitetos, tá? Eles falaram, tá aqui o projeto, então, vamos lá. O que dá para a gente chegar no meio termo, sem perder, obviamente, qualidade, tá? Mas que o valor necessário para subir a Nova Arena seja compatível ao investidor. O que é um negócio desse? Por exemplo, naquele projeto, você pode ver que no último andar lá tinha uma área para andar de bicicleta. Não sei se vocês lembram disso. Pô, dá para abrir mão disso? Pô, dá. Isso é uma economia brutal, porque cada laje que você põe em uma arena é um caminhão de dinheiro, uma fundação e tal. Então, os arquitetos estão redesenhando isso para chegar agora. Espero que vamos bater aqui, começo de março, para apresentar para nós. Olha, o estádio que dá é esse aqui, com esse dinheiro e com esse dinheiro tem investidor. Aí vamos dar nossos pitacos, tá ok, tá ok. Vamos levar para o conselho, aí o conselho vai interagir, tá? E aí, o próximo passo é para a assinatura e tocar a obra. Em paralelo, muitos trabalhos foram feitos junto com a prefeitura. Você sabe que o nosso comitê de gestão, a gente tem um membro que é secretário de cultura da cidade. Então, esse lado não ficou parado. E a gente, para ter uma garantia disso, assinou, mês passado e tal, esse acordo com a Adalto Torre, por dois anos, para ter uma garantia total nesse processo. É o pé que está a arena. Ou seja, em março vem a arena. Vai dar início ao demolírio. Vem aí. Espero que em março a gente tenha. Olha, o projeto esse vai custar tanto e tem investidor. Mas você que vive no dia a dia, porque pelo que eu estou entendendo, tem muito erro de ruído de comunicação. Tem. Inclusive, Maradei, uma ideia para você, igual tem o café com o presidente em várias multinacionais, devia ter um fake news com o Rueda. Uma vez por semana, abre a câmera e ele fica falando, só quebrando as fake news. Ia ser demais, porque ia ter uma comunicação totalmente efetiva. Ia dar um dia só, então. Um dia só, não. Semana, né? Pode ser na madrugada, já que o Rueda tem bastante tempo livre, aí está tranquilo, ia pescar. Opa! Um dia só, não. E em relação, pegando o gancho da pergunta da Arena, o Santos tem um plano B, caso o projeto fique muito alto, se os preços continuarem subindo, subindo. Tem como, assim, chegar num patamar... Olha, a W Torre chegou a Santos, está impraticável, não dá para a gente tocar esse projeto. O Santos pensa, tem um plano B já, ou aí o Santos vai pensar em modernizar a Vila Belmiro de uma outra forma. E também tem a questão do Copave, que se reuniu com o CG para dar experiências do que o torcedor santista gostaria de ver nessa nova arena e tal. Então, essa importância também, caso tenha uma nova arena, de ter essa identidade do torcedor santista, que senão fica aquele negócio para ir no teatro. Tá. Não dá para mentir para o sócio nem falar o que o pessoal gostaria de ouvir. Porque, para nós, esse acordo com a da Arbitur é muito importante. Por causa do investidor. O Santos não tem a mínima condição hoje de dizer, ó, vamos, vai... Qual o montante que a gente está falando? Oi? Qual o montante que a gente está falando? Varia. Isso aí não está fechado ainda. Eu sei que aquele estádio apresentado, o valor que estava projetado para o investidor não fechava a conta. Então, isso que a gente vai ver em março agora. O projeto esse, o valor esse, o investidor está aqui. Agora, o Santos bancar uma reforma não tem a mínima condição financeira. Obviamente que isso aqui não acontecendo, a gente vai progressar com o mercado ou algumas outras alternativas. Só de reforma, sem ser arena, mas a gente está muito confiante em chegar no projeto que a gente deseja. Tem a ver com isso aí que a gente está falando. Sem jogos, o Shlomo e Shlomo Rony. Sem jogos na capital, onde está a maior parte da nossa torcida, com a pulverização das transmissões dos jogos em várias plataformas, quase todas pagas, dificultando o acesso à maioria dos torcedores e com a política atual de contratações que nos faz ter um time medíocre, certamente teremos, em pouco tempo, nossa torcida bastante diminuída. Como a presidência e o CG enxergam o nosso futuro sob esse aspecto? Quando o Santos poderá transmitir suas próprias partidas pela Santos TV? Quando e onde jogaremos para o nosso maior público? Shlomo! Eu falei que ia ler. Eu falei que ia ler. Não dá para ler todas, porque senão a gente vai ter a tarde com o Rueda. A madrugada com o Rueda. O que a gente está? A gente já está pensando em fazer jogos, dividir alguns jogos em São Paulo, até pegar esse período que a gente vai ter três domingos jogando em casa e que não tem, teoricamente, jogando em São Paulo. esse cuidado a gente está tendo. Até agora, por que a gente não fez? Porque com pandemia, quer dizer, cada vez que você faz alguma coisa, o prejuízo é maior. Mas está no nosso radar, é importante a torcida de São Paulo. A gente está preocupado com... nesse sentido. Da mesma maneira que a gente está preocupado em honrar a parte financeira, em qualificar melhor o nosso time. E para dizer o seguinte, aí eu vou dar um puxãozinho com todo o respeito ao nosso sócio. tudo o que a gente prometeu, faltou um montão de coisa. A gente não tem aplicativo ainda, mas eu prometo que esse semestre a gente vai ter... Você edita aí, né, Rueda? Tem que ficar no negócio aí, vai funcionar. Então, mais uma coisa que a gente fez foi o respeito que a gente tem pelo sócio. Mesmo na situação delicada que a gente está, a gente deixou os valores dos ingressos ao preço atrativo, popular, como era sempre. aquilo que eu sempre falo, eu reitero aqui, prefiro a casa cheia tomando prejuízo do que meia boca com lucrinho porcaria. Agora, o que está me incomodando é o seguinte, eu não posso ter a casa meia boca com prejuízo de meia boca. Aí, é burrice. Então, o que eu peço para o nosso sócio? Poxa, compareçam, venham no jogo, a nossa venda do próximo jogo até hoje estava fraca. Mas a torcida estava fazendo a parte dela. E quinta-feira tem jogo, né? É isso que eu estou falando. A venda para esse jogo foi baixa, do último jogo também. Poxa, tiraram 7 mil, se não me engano, 7 mil. Então, vamos juntos, a gente aqui sofrendo e vocês também. Vamos botar uma meta para sócio até o final do ano? Está com quanto, Fê? 30 mil, né? Quase 3500. A gente podia, então entra aí sociorei.com, não é isso? É .com. sociorei.com tem o gold, tem o black, tem o silver, o gold e o black. Eu sempre começo pelo black. E tem várias vantagens, 50%, 75%, até de graça, compra com antecipado, é tudo online, você compra na internet, não precisa nem baixar, nem imprimir, nem gastar impressora, nem nada.